Música Desculpa a rua, cala reina, só quem viu, me pode tocar Cheirando a flor de laranjeira, sal marina, pés pra dançar Sai a brancar de sorveira, gira só um barulho olhar Com seu ditinho, tua parceira fez o povo inteiro cantar Música Joga meu amiga, fora e com a igreja, agora Nessa aliria, hoje e na frente, o dia prazer Música Cheira nessa tente, a ruína se adivere, segue No seu espaço, na sua defesa, pois ele ia doerar Fechando versos na partida e só as tigas fosse cantar É uma tarde de domingo, eu peço o rô e veio cantar Me fez o rô e veio cantar Me fez o rô e veio cantar Você! Me deixando versos na partida e só as tigas fosse cantar Naquela tarde de domingo, eu peço o mundo inteiro chorar Me fez o rô e veio cantar 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 Chorar Amém. Amém.